Fala galera, pra mais um vídeo aqui no canal, e eu já tô aqui pra mais um vídeo de Ninja Legends Eu tô trazendo esse vídeo porque o Ninja Legends atualizou, tipo, hoje de madrugada, essas coisas O Ninja Legends atualizou, e eu percebi quando eu entrei, que agora tá vezes 100 Antes era vezes 1000 os status, agora tá vezes 100 Tipo, 900 foi embora, 9 foi embora, agora a gente só tá com 100 E tipo, tá muito ruim Porque nessa ilha aqui de ouro, eu tava ganhando uns 14 sextilhão, agora eu tô ganhando um Mas de qualquer jeito, é, melhor do que nada Deixa eu já tirar isso daqui, primeiro de tudo, porque eu não gosto de ficar recebendo essas coisas E, se eu não me engano, eu acho que chegou o Zen Master, eu não sei porque eu não chequei a ilha ainda Eu não sei se chegou Então eu vou ver aqui se chegou ou não Bom, eu sei que chegou novas faixas e não chegou nova ilha Chegou novas faixas porque antes as faixas não estavam aguentando as espadas Aí eles colocaram mais faixas e novos ranks E eu vou ver com vocês os novos ranks É, não chegou, ok Que demora, véi Pra conseguir Mas ok, pra eles conseguir trazer aqui dali Aqui, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês os novos ranks e tudo que chegou de novo Se eu não me engano, chegou novos efeitos Que é mostrar seus patches Antes só tinha os partículas Que é tipo das ilhas Não é? Pensei que era É alguma coisa de partícula Não mostrar o jogador de outras pessoas Eu desligo Mostrar seus patches Eu vou desligar Aí meus patches não aparecem As novas classes São... Olha quanto que é essa classe 5SPZ Eu não tenho a mínima ideia o que é 5SPZ Eu não tenho ideia Se alguém falar Quanto que é 5SPZ? Eu vou falar Não sei Eu não sei quanto que é 5SPZ Eu não sei nem o que é QTU Ai, ai Eles vai ter que colocar uns 20 mil de status aí Porque eu nunca vou conseguir Só se ter esses 20 mil de status As faixas chegaram As faixas chegaram, né? Obviamente Antes só ia até 8... É, eles adicionaram mesmo Antes só ia até essa Que é 800 SE Aí chegou essa de 15 Ai, ai Eu sei que eu não usei o código dessa ilha ainda Que é o Robo Ninja Acho que é 15 Robo Ninja 15 Eu vou usar aí Tipo Eu vou ficar lá Né? Treinando No altar lá Depois? Não, agora? Ih, se eu não me engano Eles adicionaram novos patches? Não 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 adicionaram Mas eu ainda tenho esses patches Para dar pra vocês Se vocês querem Só me seguem no Roblox Porque quando eu entrar no Ninja Legend Vocês podem entrar comigo E eu vou dar E vocês me mandam a trade Eu dou os patches para vocês Ok? Eles colocaram mais disso Não Eles devem ter colocado o Shuriken Eu aposto Aposto muito, véi Ah, adicionaram 400, 4 trilhão Quintilhão 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 10 sextilhão 13 Não É triplo Ô, louco É triplo Não, 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 não Não, mentira Que é triplo Não, calma aí Deixa eu tirar isso daqui Ué Cadê? É triplo ou não? Porque ali Tá falando que é triplo Ok, deixa eu tirar meus patches Porque eu não consigo ver assim não Ok, deixa eu tirar essas partículas Como é que você tira essas partículas aí? É triplo Então se eu jogar pra longe Ô, louco Elas são triplo Tudo triplo Pula a Shuriken agora As novas Shuriken Perdi muito Seixilion aqui Mas ok Até que é boa Caraca Eu cheguei em menos 2 Ó isso, menos 1 Se você jogar longe É, ninguém vai conseguir escapar Se você for pro duelo E você ter essas aqui O cara só ficar lá Pulando Você joga Mas essa daqui Não tem pra onde ele fugir Porque olha Eu jogo aqui no chão Vai 3, né Se tiver alguém aqui Eu vou e jogo Mata Porque Aí se eu jogo lá Elas vão se separando um pouco E isso daí é bom Ok Eu não sei se eles realmente adicionaram mais nenhuma ilha Deixa eu ver Não, adicionaram não Eles devem estar esperando pra chegar aquela coisa lá do dojo, mano Ah, por isso que eles tiraram esses status Porque lá é, tipo Acho que lá você escolhe quantos status que você tem Porque lá fala status infinito Imagina Infinito Aí vai lá, ganha 1 Vezes 1 de status Aí todo mundo ganha o que? 20 mil 80 mil Tudo isso Aí a gente lá fica Nossa Acho que é por isso que eles tiraram, ó Infinitos Status infinito dojo Caraca, 5 minutos de vídeo Passou nada Ok, que bom É sempre um dia Quando chegar Eu vou mostrar pra vocês E tipo, antes eu tava Conseguindo essa coisa aqui do Cara lá Que é da água Que eu não sei o nome dele Alguma coisa da Atlântida Eu não lembro o nome dele Aquaman Alguma coisa assim Cara Eu tinha 2, né? Antes quando tinha 1 mil de status Agora eu só tenho 1 Eu não consigo chegar em 2 Isso daqui Isso daqui É tipo, impossível agora Não tem mais o que fazer Bom, né? Pra quem tem todas as gamepests Tem o que fazer, né? Eu sei que tem umas 50 mil pessoas Que já chegou no Último ranking 34 C Se eu vender isso daqui Não der Desisto Eu desisto Sim, eu desisto Eu desisto muito Eu desisto Muito Não, eu imagino as pessoas que Nossa, agora Ah Será que tem mais pack? Provavelmente não Devem chegar junto com os outros Um dia, né? 8 dias Meu Deus 8 dias ainda Não Pra quem tem o pack Ainda é mil de bush Porque Um trilhão Último patch Mesma coisa Mudou nada 1SI Antes era 14 E ponto 8 Agora é 1 Vamos chegar em 300, né? 100% vou conseguir Mas ok Acho que é bom Essa coisa de efeitos Que tira seus patches Porque Tipo Tem muitas pessoas Que reclamavam disso Porque Quando eles iam fazer Famineio Essas coisas Que é muito difícil Nesse jogo Porque As auras desse jogo Pelo amor de Deus Tipo Ah, deixa eu fazer aqui Uma Famineio Nossa, não dá Os patches Tem muita aura Tipo A aura é muito forte Que bom que eles adicionaram isso Aí fica mais fácil Pra fazer Famineio Essas coisas Ou se fica mais fácil Vou começar a fazer mais Meu Deus Eu ainda não entendo Ó Vezes 5 de coins No outro lá 175 Eu não sei Por que eu fico vendendo aqui Já que É verdade, né? Calma aí 29, 30 Não tenho Triste, hein? Mas ok Eu não sei o que mais Chegou de novo Não tem mais Não Não tem mais nada Será que chegou mais Novos elementos? Se chegou Eu vou pegar Tem aquele ali Eu acho que já Tava ali Eu não tenho ideia Nossa Eu acho que eu vou pegar Isso daqui, galera Ó Vezes 2 de coins Eu não quero pegar E ao mesmo tempo eu quero Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Porque eu acho Que eu acho Eu acho Que eu acho Ó Eu vou pegar Preguei Preguei 21, 4 Ok Eu vou ficar aqui com o shopping aberto Então, né? Vamos lá Arranque 1 2 3 É muito fácil, mano Olha isso, leg Esse daqui 4 Trilhão Fácil 5 6 7 20 Fácil Eu tô conseguindo 29 Sensei Compra Isso Mano, eu quero ser um sensei Deixa eu comprar Máximo de ninjutsu Pega aqui Faixa Quanto que eu vou conseguir? SI Nosso Deus Vou pegar só faixa agora Faixa SI Nossa Vai demorar Ficar aqui em cima Aí fica mais fácil Quanto que é esse? 2 SI Vai Eu não consigo ficar ali em cima da linha Aí pronto 2 SI 2 2 Aí pronto 40 740 Já tá ficando difícil Ok Vamos lá Vamos lá Nossa Até que vai demorar Que tipo Mesmo sendo Fácil Pegar Até que é fácil Mas só que Eu não sei quanto de vídeo que passou Porque eu não tô aqui Eu tenho que ver por aqui 11 Os minutos Eu vou chegar na É Os minutos de vídeo Acho que Acho que já tá bom né Aí no próximo vídeo Eu vou Mostrar pra vocês O rank que eu peguei Ok Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aqui embaixo E se inscreve no canal Até o próximo vídeo Galera Falou E fui Tchau 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 Tchau